Olha a textura desse brigadeiro de inhame, tá indo pra geladeira, aí ele vai ficar mais grossinho Oi, a receita agora vai ser um brigadeiro de inhame Então eu já tenho aqui o inhame cozido, tá? Vou fazer na minha Nutra Bullet, porque eu acho que ela bate melhor do que meu liquidificador Mas vocês podem fazer no liquidificador esse brigadeiro também Então vou colocar aqui o inhame Vou acrescentar uma colher de sopa de cada um dos ingredientes Agora eu tô colocando aqui o cacau não adoçado, se precisar depois eu coloco mais Agora eu vou colocar o açúcar de coco, uma colher de açúcar de coco Pra dar mais cremosidade, vamos acrescentar também uma colher de sopa de óleo de coco Uma colher de sopa de óleo de coco Um pouquinho de essência de baunilha, vou pôr aqui que é pra não cair muito Aqui, essência de baunilha E pra deixar ele um pouquinho mais doce, vou colocar aquela tâmara, a madjol Que é aquela tâmara israelense, tá aqui os pedaços de tâmara Tenho duas tâmaras aqui pra gente E agora, um quarto de xícara de leite de coco Se precisar, eu vou acrescentar também Pega um pouquinho de água ou põe um pouquinho mais do leite de coco Olha, estão aqui os ingredientes Vamos ver se bate Antes de colocar água Vamos abrir e ver Acho que ficou muito grosso, né? Mas já experimento o sabor também Se ficar muito líquido, o que acontece? Depois a gente tem que colocar ele pra apurar no forno No fogão, desculpa Eu não quero, quero já fazer de uma vez só ele aqui Vamos ver o gosto, como é que tá De gosto tá bom Eu vou fazer assim Vou acrescentar Mais um pouquinho de leite de coco em vez de água Então vai ficar Aqui o leite de coco E vou colocar também Um pouquinho mais de cacau Vou colocar duas colheres de cacau As quantidades certas estão lá no site Lá vocês vão ver a quantidade certinha de cada ingrediente Vamos fechar E vamos bater de novo Dá uma chacalhadinha Vamos lá Bom, abri de novo aqui Vou falar pra vocês Quero um pouquinho mais doce, ó Coloquei um pouquinho mais de açúcar Eu gosto de fazer receita assim Gente, depois eu ponho direitinho lá no site Mas Às vezes a gente tá com cacau Que ele é mais forte Às vezes tem alguns que são mais fracos Então é sempre bom Ir testando Prefiro ir fazendo aos poucos Até chegar No sabor desejado Vamos lá bater mais um pouquinho Opa Esqueci de ligar Vamos abrir Botou ele aqui pra baixo Pra não ficar na tampa, né Vamos ver como é que ficou Deixa eu baixar aqui Gravação na minha cozinha, né gente Não sou profissional Mas vou passando as receitas aqui pra vocês Uau Saiu até fumaça Mas olha só Que bonito Eu acho que agora pra mim tá no ponto Tá do jeito que eu gosto Como eu falei pra vocês Vocês decidam aí Se vocês querem mais forte Mais fraco Se quiser em ponto de brigadeiro mesmo Leve ele no fogo E deixa purar um pouco Mas eu acho que só na geladeira Porque o óleo de coco Que a gente colocou Ele tá derretido, né Na hora que vocês Colocarem Que tá muito calor aqui Tô em São Paulo Tá muito calor Na hora que ele for pra geladeira Tudo isso que a gente bateu Vai engrossar Então eu acho que ele já vai ficar Na consistência certa Vou raspar direitinho Mas isso vocês não precisam Ficar aqui comigo, né Olha aqui Nosso brigadeiro De inhame Super saudável Sem muita gordura Só a gordura do coco Vale a pena fazer, né Vai pra geladeira agora Tô deixando mais duas receitas Bem legais aí do lado Pra vocês Entrem no meu canal Se inscrevam Entrem no site E é isso aí Por hoje é só Dê um like aí Se você gostou Tchau Até a próxima Olha a textura Desse brigadeiro De inhame Tá indo pra geladeira